Se você já teve dificuldade pra jogar RPG de mês online em plataformas como Roll20, Found VTT, ou até mesmo pra achar os PDFs dos sistemas de regras que você quer jogar, esse vídeo aqui é pra você, porque eu vou te mostrar uma ferramenta incrível, nacional, e você não vai precisar pagar nenhum absurdo em dólares pra usar ela. Eu sou o Teori, e nesse vídeo aqui eu vim trazer dados críticos sobre o portal RPG. Isso aqui é muito importante. Eu vejo que muita gente tem muita dificuldade mesmo em começar a jogar RPG de mês online porque perde muito tempo ali aprendendo a lidar com ouvinte, com com Foundry. É, eu falo isso porque tem muitos vídeos aqui no canal ensinando a usar essas plataformas. Muita gente não consegue porque a curva de aprendizado pra aprender a plataforma é muito difícil. Precisa aprender muita coisa que vai pra além do RPG, sabe? Como usar a câmera, como conectar. Sem contar um fato, né? Que algumas plataformas dessas, apesar de serem muito boas, como Foundry, por exemplo, custam em dólar, né? Cinquenta dólares aí que fica num valor inviável pro mercado brasileiro na maioria das vezes. A proposta desse vídeo aqui é te apresentar a maior plataforma de RPG da América Latina que provavelmente você nunca ouviu falar. Ela é brasileira. Vou falar também de uma iniciativa mais ampla ainda que é o Portal RPG. Eu fui atrás e entrevistei o criador da plataforma e vou trazer tudo pra você aqui e se você quiser me agradecer pelo trabalho aí você pode deixar o seu like. Nesse vídeo eu vou te mostrar que plataforma é essa de que eu tô falando, quem são os criadores, como ela surgiu, o que ela tem de diferente das outras plataformas que a gente tem no mercado, como ela funciona na prática, é grátis ou é pago? E como é que eu posso usar essa plataforma de fato? Então fica comigo, tem muito conteúdo aqui. E vamos começar essa enrolação e vamos começar falando que plataforma é essa, né? Eu tô falando do Portal RPG, que é uma plataforma que tem financiamento coletivo lá no Catarse, tá? Pra lembrar, esse vídeo aqui não é patrocinado, tá, pessoal? Tô fazendo porque eu quero e eu vi atrás e eu tô divulgando pra vocês, beleza? E mesmo se fosse patrocinado, cês sabem que ao vender patrocínio eu vendo o espaço de publicidade e não a opinião. Então, não traria nada pra vocês que eu não acredito. Mas que plataforma é essa? Quem são os criadores, cara? Eu entrevistei o Bruno Sarg, ele é engenheiro de software e e criador do Cris. Eu já vou falar um pouco mais do Cris, mas ele não é a única pessoa que tá por trás desse projeto não, né? Ele foi quem eu entrevistei e tá lá desde o começo, né? Mas tem uma grande equipe aí, coloquei o nome de todos aí na lista, né? Uma equipe de peso aí pra trabalhar no Portal RPG. Como é que esse é a ferramenta, essa plataforma surgiu, né, pessoal? Eu falei que eu ia falar do Cris e ele teve início lá na quarentena. Pra você que tá aqui, mas Cris, que coisa é essa? Do que que cê tá falando, cara? Talvez você não saiba, isso aqui é muito legal. Mas o Cris é essa plataforma que eu falei que é a maior plataforma de RPG do Brasil atualmente e a quarta maior do mundo. Cris é uma sigla, né? Que faz sentido ali dentro da lógica do ordem paranormal. Porque o Cris é uma plataforma pra você fazer ficha, personagens e várias automações dentro do sistema de ordem paranormal. Aquele sistema do que inclusive eu já fiz alguns vídeos aqui no canal. Ela é uma plataforma independente que surgiu na época da quarentena e o que eu acho muito legal é que ela tem já uma integração com a live, é muito bacana a ferramenta porque quando jogadores mexem na vida lá, a pessoa que tá fazendo live consegue modificar pra você que tá assistindo a live conseguir ver o HP subindo ou descendo, é muito incrível isso. E pra quem tá meio fora da comunidade do ordem paranormal, talvez não saiba que essa comunidade aí tem mais de duzentos mil contas registradas e mais de um milhão de acessos mensais. A plataforma é gigantesca, então Cris surgiu como essa plataforma de fã pra fã pra poder fazer a ficha que quem já usou, sabe o quanto é legal e fácil de você utilizar ali dentro pra criar as fichas de ordem paranormal, gerenciar as campanhas e tal. Com essa experiência toda do Cris, o Bruno, né, se juntou com outras pessoas ali, né, o pessoal da equipe aqui, por conta de uma crescente insatisfação com as plataformas que já existem, né, o vinte, por aí vai, por quê? Muitas delas são difíceis, né, difícil de usar, é difícil de entender como usa, aquele que eu tava falando mais cedo. Algumas delas são caras, todo mês tem que pagar ali uma mensalidade e muitas vezes em dólar porque a plataforma não é brasileira, ou você tem que comprar uma licença que é uma vez só, mas o é cara, muito bom o né, eu uso muito, mas é inegável que o valor acaba sendo inviável pra muita gente. E isso quando o problema não é outro, a pouca disponibilidade de sistema, sabe? Você quer jogar um sistema específico, mas não tem ficha nele, ou quando tem uma ficha que é basicamente um PDF online que você só preenche ali, não tem automação, não tem funcionalidade nenhuma que te facilita a sua vida, sendo que você poderia tá usando isso já que é uma ferramenta digital. Então, com essa insatisfação toda, eles tiveram a ideia de criar uma nova plataforma chamada Portal RPG, usando toda a experiência que eles adquiriram aí com o Cris, com essa plataforma enorme de ordem paranormal, mas agora o portal sendo uma plataforma pra vários sistemas, cês tão vendo o vídeo aí na tela. E qual que é a ideia desse Portal dessa nova plataforma? Ela tá baseada em uma ideologia, né, de usar de fato as ferramentas digitais ali pra ajudar no jogo, facilitar o seu jogo de fato e não ser um empecilho pra que o jogo aconteça. Não é só uma ficha preenchível pra você colocar ali, mas é lógico, isso analisando cada necessidade do sistema. Se a necessidade fosse essa de ser algo simples, vai ser assim, mas pra isso tem que ouvir os três pilares que eles colocaram, os jogadores, a comunidade e os criadores. A ideia do portal não é ser só um VTT, né, que é onde você chega ali, coloca seus tokens e mexe. Isso vai ter também. Também não é só ser uma ficha onde você preenche e ele automatiza as rolagens pra você. A ideia é ser mais do que isso. Eles perceberam, né, que o jogo não acaba quando a mesa termina. A gente fica discutindo, a gente precisa encontrar mesa, encontrar jogadores. Então, a ideia é ser mais do que um VTT, é uma rede social pra encontrar pessoas, pra compartilhar conteúdo. Então, se eu fiz uma regra específica, se eu fiz um item específico, eu posso compartilhar e também dá visibilidade pra criadores de conteúdo. Então, a pessoa fez um sistema dela, ela fez um item, ela fez um suplemento, ela vai poder postar ali na área específica daquele sistema e se conectar com outras pessoas que estão interessadas no mesmo assunto. Então, tem esse pilar aí dos jogadores pra facilitar o jogo, mas vai pra além disso. A ideia é fomentar e centralizar uma comunidade. Mas é aí que as coisas ficam interessantes. Na prática, como será que isso vai funcionar? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui, ó. Na prática, né, cada sistema vai ter uma página específica, que essa página vai ter conteúdos que vão depender da necessidade daquele sistema. Então, pode ser geradores, pode ser uma ficha, pode ser um mapinha pra você colocar os seus tokens ali, que vocês tão vendo aí na tela exemplos. Mas também uma coisa que eles pensaram e viram essa necessidade é ter uma ficha universal que é adaptável pra que qualquer pessoa consiga adaptar ali e jogar os seus próprios sistemas, criar seus sistemas ali dentro. Pra que não seja uma barreira, por exemplo, que eu falei dessa baixa disponibilidade de sistemas que a gente tem em outras plataformas. Deixar a comunidade mesma criar algumas coisas, né? E isso, ao meu ver, funciona demais. E outra coisa que funciona muito, mas muito bem mesmo, é você se inscrever no canal pra receber mais conteúdos como esse, tá? Tenho certeza que vai agregar na sua vida aí de RPGista. Mas será que essa plataforma, ela vai ser grátis ou é paga, né? Porque até então tá tudo muito bem, né? Mas imagina que vai custar milhões de dólares aí, não vou ter acesso, como é que vai funcionar? Olha, a ideia, ela é ser uma plataforma gratuita, podendo ter conteúdos pagos ali dentro. Uma coisa que eu conversei com ele na entrevista, ele me falou e que achei muito interessante é que não dá pra forçar a ideologia de jogos digitais, né? Com aquelas microtransações e outras coisas dentro do RPG de mesa. A questão financeira acaba sendo também uma barreira de entrada pra novos jogadores, principalmente no mercado de RPG nacional, né? Então a ideia é ser também uma alternativa pra pirataria, porque muitas vezes é difícil achar o seu sistema, mesmo que seja de formas ilegais. Aí eu quero lá pesquisar no Google e tal, é difícil encontrar, aí vai baixar, aí tem que entrar num site específico, baixar de um jeito. A ideia aqui é que uma pessoa compra e consiga compartilhar com quem ela quiser na mesa dela ali e ao comprar isso incentiva até que você não precise recorrer à pirataria, por quê? Você não vai ter acesso só às regras no PDF estático ali, cê vai tá comprando também o acesso às ferramentas todas que vão tá ali dentro. E isso já que é uma plataforma nacional com preço localizado que faz sentido pra gente aqui no Brasil. Sem contar o fato, né, de que muitos sistemas acabam tendo os famosos SRDs, que são regras gratuitas, né, que podem ser disponibilizadas mesmo sem a pessoa não comprar nada. Então imagino que isso deve ter algum suporte ali dentro da plataforma também. É, os maiores sistemas aí costumam ter um SRD, né, de regras gratuitas que você pode utilizar sem problema nenhum. E aproveitar e fazer meu jabazinho aqui, eu tô escrevendo um sistema completamente narrativo, super simples, que tem um SRD gratuito, vou deixar aqui na descrição, chama Fractal. A ideia é jogar mundos, não regras. Mas aí surge a seguinte dúvida, né, mas então como é que eu faço pra usar essa plataforma? Como é que eu utilizo ela? Como é que eu logo agora? Quero fazer isso agora pra testar. Bem, na verdade, essa plataforma, ela ainda tá sendo financiada lá no cartaz. Você já pode entrar agora no Cris pra ver a qualidade dele, ele já tá funcionando, que é esse de ordem paranormal. Ele é gratuito, vou deixar o link aqui na descrição, mas o Portal RPG é um projeto, né, e faltam só cinco dias. Aí, infelizmente, eu descobri muito tarde aqui que esse projeto tava em financiamento coletivo, né, e daí eu decidi fazer esse vídeo aqui pra que se possível, se alguém não sabia também, assim como eu, possa conhecer, porque achei incrível a iniciativa. Tem recompensas exclusivas pra quem apoiar e tal, né, como por exemplo, o acesso antecipado à plataforma seis meses antes dela abrir. Vai ter esse teste beta e depois vai abrir pra todo mundo, né? Também vai ter uma área de oficina, os planos futuros aí, por acontecer. E a ideia também ao meu ver, né, é crescer pra a medida que a plataforma vai ganhando corpo, vai ganhando escopo ali, conseguir garantir licenças com outros sistemas, com outras editoras, né, parcerias mesmo. No próprio Catarse, você vê que tem várias editoras que são parceiras já do projeto, como a Jambo, a Caramelo Jogos, inclusive eu traduzi o que é o jogo de ratinhos, lá da Caramelo Jogos, né, eu fui tradutor oficial. Cê pode baixar de graça, inclusive, pra você testar e ver se você quer comprar. Link também vai tá na descrição. Mas a ideia é esse crescendo pra garantir parcerias e infelizmente eu só fiquei sabendo dessa iniciativa aqui nacional, quase no final, ainda bem que deu tempo ainda, e eu acho muito importante a gente apoiar essas iniciativas nacionais porque a gente faz a comunidade de alguma forma crescer, sabe? Se você tem interesse aí em saber, em ler essa entrevista completa que eu fiz, que foi entrevista via texto, eu vou deixar o link aqui do nosso Discord, você pode entrar lá que eu vou compartilhar com vocês lá caso você tenha interesse. O link pro Catarse também vai tá aqui na descrição e assim como eu tô falando dessa iniciativa legal que é o Portal RPG, tem outro outro também que eu já fiz vídeo aqui, que é o World Dragon Online, que você também pode acessar gratuitamente, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, vai lá assistir.